Bom dia, né? Tô aqui com uma seguidora maravilhosa que veio me ver. Você é da onda, amiga? Eu sou de Sergipe. De Sergipe, viu? Um prazer, viu? A gente me achando logo sendo uma seguidora dessa, né? Acho que é pra ter mesmo. Gente, real, quero sair desse vício de comer bagana, viu? Mas é mais pior, mas maior do que eu esse desejo. Vou mostrar pra vocês aqui, cada gostosura aqui, né? E já não posso mais, preciso voltar atrás, não posso ir com outra razão, você é dona do meu. Bom dia, gente. Bom dia, eu já vim pra casa da minha amiga, né? Eu almoço aqui. E tô olhando aqui, gente. Ela comprou um guarda-roupa branca. Olha que coisa linda. Grandão. Agora branca. Coisa que ela não gosta de limpar, porque o outro é escurinho, sabe? Que ela não veja. Esse, meu dor de branco, vai ficar. Levar muito, né, amiga? Olha esse ano, hein? O que é? O que já tá aí? Olha aí, boa gente. Oi, gente. Bom dia. De novo, viu? Mais uma vez. De novo, mais uma vez. Só hoje? Só hoje, viu? Certo. Mas hoje não trouxe nada, não, viu? Não, gente. Mas tinha uns 15 dias que eu vim, né? Então, hoje... Hoje vale. Eu comei. Tá fazendo o quê, amiga? Um vinagretezinho pra você fazer dieta. Eu fazei dieta. Tá difícil a dieta. Gente, o guarda-roupa que ela comprou, né? Como eu disse a vocês, que ela não é muito de limpar. É imenso e lindo. Viu? Agora, gente, da próxima vez que eu venha... Gente, da próxima vez que eu venha, vai ter um amarelinho claro. Vai ter um amarelinho claro que ela disse. Porque de limpar, gente... Ontem foi tirado uma fábrica de algodão. Quando fui montar esse. Gente, boa noite. Eu vim aqui pra uma festa surpresa, né? Estou aqui esperando o aniversariante. Mas não poderia faltar o melhor bolo da nossa cidade, né? Que é do Beato Teixeira. Eu vou mostrar aqui pra você a maravilha que ele faz, né? Maravilha e gostosura, viu? Olha, gente. Que belezura. E gostosura, viu? E aqui os salgados. Lindo, viu? E aí, né? O melhor boleiro da nossa cidade e região, viu? Música Música A gente dá pra pensar no cedo e pensar na pazelível, na felicidade, na felicidade. Somos no defino e nos apagar na velinha, a gente cantar aquela musicinha, parabéns são Amém! Meu Deus, estou aqui para esse dia um beado do um aqui doceiro. Mas eu acho que você aperta ali, né? Vai, eu e ela. Vamos! Vamos... Vamos na pinaca para casa da Thay? Não, não, não. A fait quem? Da Thay, olha ela ali. Abra é de quem? Então é da Thay. Tinha uma mulher de frela. A mãe da minha Thay. Parece uma barbinha aí, olha. Linda. Olha o gritinho, raio que deu o gritinho. E o foco da festa, né?